Muito bom, caríssimos e caríssimas! Uma alegria estar com vocês aqui no QConcursos, professor Omar, professor Direito Previdenciário. Legal? Olha, na live de hoje, o que eu quero tratar? Eu quero tratar um tema que cai bastante e os alunos têm muita dificuldade, que é o auxílio acidente. Às vezes o pessoal confunde bastante o auxílio acidente com o auxílio doença acidentário, que não tem nada a ver, é bem diferente, com outras questões, enfim. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade, os concurseiros têm muita dificuldade com o auxílio acidente. Normalmente, com os outros benefícios previdenciários ligados à incapacidade, tem mais facilidade. Aposentadoria por invalidez, o pessoal sabe, auxílio doença o pessoal sabe, mas quando chega no auxílio acidente, o pessoal derrapa. Então, você vai sair daqui após a live de hoje, eu garanto isso para você, sabendo tudo que pode cair de auxílio acidente. Tá bom? Beleza? Espero que você goste da aula, aproveite bastante e vamos lá, não há tempo a perder. Gente, bom, então em primeiro lugar, vamos ver aqui, eu preparei alguns slides, mas antes até de entrar nos slides que tratam diretamente do auxílio acidente, é importante o seguinte, nunca esqueça que previdência social, ela é um seguro. Seguro. Se você quer entender previdência social, você tem que ter uma noção de como funciona o seguro, tenho certeza que você tem. Então, o sistema previdenciário poderia ser outro, mas o nosso modelo de sistema previdenciário é chamado modelo alemão, modelo que a gente importou da Alemanha, da Alemanha de Bismarck. Bismarck foi a primeira lei previdenciária do mundo na Alemanha, a gente fez um modelo muito parecido, que é o chamado seguro social. Na prática, pagou tem direito, não pagou não tem direito. Essa é a ideia de uma forma um pouco direta, mas é isso mesmo, é assim que funciona. Por isso que a gente tem uma série de institutos no direito previdenciário que você encontra depois em seguro. Por exemplo, tem carência. Pô, carência é típico de seguro. Quando você faz um plano de saúde, tem carência. O que é o plano de saúde, gente? É o seguro. Um seguro de vida. Ah, às vezes tem carência, às vezes não. Então, carência. Por que tem carência? A gente estuda carência no direito previdenciário. Porque é um sistema de seguro. Qualidade de segurado, claro. É como se eu chegar assim e falar, puxa vida, rapaz, eu quero ir no plano de saúde X. Ah, que bacana. Você faz parte? Esse plano não, eu não faço. Nunca paguei. É, falar não. Óbvio que ninguém vai te autorizar. Ué, por que não? Porque você não tem qualidade de segurado. Você não é segurado daquela seguradora, aquele plano de saúde. Como é que você vai participar? Como é que você vai ter uma consulta, um exame? Então, perfeito? Aquilo que é óbvio para um plano de saúde, é óbvio para um seguro de carro, vale também para a previdência. Nunca paguei a previdência. Nunca pagou a previdência. Não tem direito. Arrumar a minha vizinha ganha um salário mínimo que ela aposentou. Você nunca paga. Cuidado, gente. A gente confunde muito BPC, o LOAS, né? Com previdência social não tem nada a ver. Previdência social tem que pagar. Às vezes até pagar pouquinho. Às vezes até não precisa pagar todo mês, dependendo do segurado. Mas tem. Todo sistema é um sistema contributivo, tá bom? Então, sistema de seguro. Quando eu falo em seguro, eu vou ter o quê? Uma noção primeiro de prestações. Claro, se você fechar um seguro, pensa, você vai falar, ó, o que que cobre esse seguro? Se não, plano de saúde. Ah, quais hospitais? Quais médicos? Claro, eu tenho que saber a cobertura. Como é que fazendo um paralelo aqui com a previdência? Qual é a cobertura do regime geral de previdência social, né? Estamos falando do INSS, aquele que abrange basicamente os trabalhadores do setor privado. Aí você vai falar assim, ô Mar, como é que funciona isso daqui? Ah, é fácil. A cobertura são as prestações. Poxa, prestações é... E como é que elas se subdividem? Em benefícios, que é algo pecuniário, grana, ou serviços. Serviços de habilitação, reabilitação, serviço social, são serviços prestados pelo INSS. Ou benefícios. Benefícios são pecuniários, dinheiro, recebimento de dinheiro. Ah, interessante. E quais são esses benefícios? Ah, tem vários benefícios. Alguns benefícios, por exemplo, eles são as aposentadorias, né? Por tempo de contribuição, de forma geral ou por idade. Eles pegam a aposentadoria por idade, aposentadoria programada, antiga aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria deficiente. Esse é um tipo, modelo, alguns benefícios. Depois você tem os benefícios para os dependentes, que é o auxílio-recusão e a pensão por morte. E por fim, você tem os benefícios para a família. Para a família, não para os dependentes, para a família. Mas são recebidos pelo próprio segurado, salário-maternidade e salário-família. Que nos confunde com o Bolsa Família, né? Salário-família. Legal. E por fim, a gente tem, aí sim, já caminhando mais para o objeto da nossa live, que são os benefícios por incapacidade. É assim, é um seguro, né? Seguro por perda de ganho. Então, eu não posso trabalhar, não pode trabalhar bem o INSS, que é uma seguradora estatal, e me dá um valor previsto em lei. É isso. Então, tem os benefícios por incapacidade. Benefícios por incapacidade são três. Aposentadoria por invalidez, que agora está mudando o nome, ainda não mudou na lei, mas está mudando o nome para aposentadoria por incapacidade permanente. É um sinônimo, né? Auxílio-doença, que é um benefício, está mudando também de nome para auxílio por incapacidade temporária. E por fim, o que nos interessa hoje? O auxílio-acidente. Legal? Mas vale a pena eu fazer essa introdução para você localizar o auxílio-acidente. O auxílio-acidente é um benefício devido ao segurado. Então, a primeira coisa que você já vai entender bem quando eu falar em auxílio-acidente, tem que estar contribuindo, tem que ser segurado, porque, é claro, esse é o clássico da previdência social. Tem que estar contribuindo. Ou estar contribuindo naquele mês que aconteceu o evento, ou você tem que estar com qualidade de segurado, que é um período ainda que você fica mantendo a condição, a qualidade de segurado, a filiação, a previdência, mesmo sem recolhimento. E esse tempo, ele é chamado como período de graça. Até o nome já diz, né? De graça. Não estou pagando, mas continuo segurado. Legal? Bom, então, em primeiro lugar, o auxílio-acidente exige qualidade de segurado. Vamos agora, depois dessa introdução, olhar alguns slides que eu preparei para vocês. O que eu pensei nessa live? Te ensinar tudo de auxílio-acidente? Depois eu separei dois, três exercícios. Só teste, só para a gente fechar bem a live, para você verificar se realmente você compreendeu ou não. Legal? Perfeito? Então vamos lá, vamos seguir. O que a gente tem aqui? Benefícios por incapacidade de auxílio-acidente. Primeiro, a legislação. Qual que é a legislação, gente? Tem a Lei de Benefícios da Previdência Social, que é a Lei 8.213 de 91. Legal? Lei 8.213 de 91, no seu artigo 86. Só tem um artigo que cuida do auxílio-acidente. Embora meio grandinho, um artigo só. E depois, o artigo 104 do Decreto 3048 de 99. Então, 104 do Decreto 3048 de 99. Decreto, que vocês sabem, é o regulamento da Previdência Social. E olha, sempre dou aquela dica, eu repito. Qual mais importante legislação, né? Qual lei mais importante, norma mais importante para concurso? Depende do concurso, claro. Ah, Omar, eu quero carreira jurídica. Se for carreira jurídica, é Lei e Constituição. Lei 8.213 e tal. Mesmo desatualizadinha, é melhor. Ah, não, Omar, não quero carreira jurídica. Eu quero carreiras administrativas. Quero INSS. Eu quero, sei lá, analista de regime próprio da minha cidade, do meu município. Ah, daí é perfeito? Ah, perfeitamente. Daí é Decreto 3048 de 99. Tenho a menor dúvida. Ah, eu quero técnico, analista de INSS, Decreto 3048 de 99. Muito melhor. Primeiro que está atualizadinho. Você pega a Lei 8.212 e 8.213, não estão totalmente atualizados. Então, a Constituição sempre e abaixo da Constituição. Para o INSS, Decreto 3048 de 99. Você acha no site do Planalto. Já põe compilado, né? Para ficar atualizadinho. E tem praticamente um artigo por ano. Como eu acho que o concurso de INSS vai ser daqui a um ano, você já vai estudando e vai chegando lá. Outra, agora, claro, se você quiser um concurso, analista de tribunais, fiscal, fiscal da Receita, título de exemplo, ou, eventualmente, carreira jurídica, em geral, daí tem que ser lei. O decreto ajuda também, mas daí tem que ser a lei também. Beleza? Legal. Eu escolhi o decreto, primeiro, porque ele está atualizadinho, ele está mais detalhado, é mais didático e serve para todos. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. Para começar, decreto 3048 de 99, no artigo 104. Eu vou lendo e vou comentando com vocês, vou quebrando, né? O auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado empregado, inclusive doméstico, avulso e especial. Então, aqui eu já vou dar uma dica para vocês. O que é o auxílio-acidente? Quando que eu tenho direito de receber o auxílio-acidente? Olha, eu tenho direito de receber o auxílio-acidente, o fato gerador, a situação prevista em lei que dá direito ao auxílio-acidente é a incapacidade, porque é um benefício por incapacidade. Então, em primeiro lugar, tem que ter incapacidade laboral, incapacidade, parcial, olha a palavrinha, hein? Parcial e permanente. O que significa ao falar que é parcial e não total? Eu estou diferenciando da aposentadoria por invalidez, eu estou diferenciando do auxílio-doença. Por quê? E aí eu já fazendo um paralelo entre os três, você nunca mais vai esquecer. Por exemplo, faz de conta que o Omar tem uma doença muito grave, Deus nos livre, né? Mas poderia acontecer com qualquer um de nós. E não pode mais trabalhar, tá certo? Não pode mais, incapacidade total e permanente. Portanto, eu vou ter direito à aposentadoria por invalidez, que agora está mudando o nome para aposentadoria por incapacidade permanente. Vamos dizer que o Omar não torcesse para o Corinthians, então ficasse com depressão. Então, difícil, né? Um corintiano com depressão pode ter outras doenças. Depressão é muito difícil, né? Corintiano, normalmente, pessoas alegres. Então, mas vamos lá, brincadeiras à parte, estou com uma depressão, e a depressão incapacitante, gente, ela é a depressão moderada ou grave, tá? A depressão leve, ela normalmente não gera direito a benefício. Se eu falo isso porque eu sou juiz há 23 anos que eu julgo isso, então a gente sabe como funciona. Então, legal. Uma depressão moderada ou grave, ela não chega a aposentar a pessoa, mas você precisa de um tempo para fazer o seu tratamento, para acertar o remédio, acertar a sua terapia. Isso, falo pela experiência própria. Geralmente, claro, tem que ver caso a caso, mas geralmente vai dar direito a um auxílio-doença. Por quê? Porque tem uma perspectiva de recuperação. A médio prazo, curto prazo, até longuinho o prazo, dependendo da situação, for um pouquinho mais grave, mas tem a proposta de recuperação. Então, quando eu não tenho uma esperança de recuperação, aposentadoria por invalidez. Quando eu tenho uma esperança de recuperação, auxílio-doença, mas sempre eu não posso trabalhar. Aí o auxílio-acidente, Omar, auxílio-acidente, eu posso trabalhar. Mas eu posso trabalhar, por isso que chama incapacidade parcial e permanente. Eu posso trabalhar com maior dificuldade, eu posso trabalhar com maior esforço, eu posso trabalhar apenas tendo que alterar, que mudar de profissão. Perfeito? Então eu tive o quê? Uma redução da minha capacidade elaborativa, mas eu posso trabalhar. Por isso que ele chama incapacidade parcial e permanente. Por isso que a gente chama também, quando a gente pensa no auxílio-acidente, a gente pensa em sequela, algo permanente que não impede, mas dificulta o meu trabalho. Ah, Omar, dá exemplo. Vou dar um quilo de exemplo para vocês. Mas já fica com essa ideia, tá bom? Por isso que, aqui voltando para o slide, ele está falando do auxílio-acidente, será concebido como indenização. Ele é indenizatório, ele não tem caráter de objetiva, substitutivo do salário do trabalhador. É diferente do aposentadoria por invalidez, ou aposentadoria por incapacidade permanente, que é o quê? Ah, não posso trabalhar. Então, vem o INSS, substitui o meu salário pelo benefício. Ah, não posso trabalhar temporariamente, auxílio-doença. Vem o INSS, substitui o meu salário, minha remuneração, pelo quê? Pelo benefício, auxílio-doença. Auxílio-acidente. Não, não vem substituir nada. Ele vem me compensar, por isso que a gente fala em indenização, isso vem do latim indene, sem dano, ele vai compensar aquela perda que eu tive. Então, eu vou poder trabalhar, mas com mais dificuldade, com maior esforço, doendo um pouquinho, razão pela qual, eu vou ter uma indenização, por isso que ele tem natureza indenizatória. Legal? E, isso é importante? É, porque os benefícios substitutivos do salário do trabalhador, eles têm que ter por piso um salário mínimo. No mínimo, você recebe um salário mínimo. Como o auxílio-acidente, ele não tem essa finalidade, ele tem apenas, então, somente uma natureza indenizatória, e não substitui o salário do trabalhador, nada impede, isso cai bastante, o pessoal erra, você não vai errar, nada impede que o auxílio-acidente tenha, por valor, renda mensal inicial, um valor inferior a um salário mínimo, porque você pode receber o salário e o auxílio-acidente. Nunca esqueça, porque aposentadoria por invalidez, não posso trabalhar. Auxílio-doença, não posso trabalhar. Auxílio-acidente, posso trabalhar. Se eu posso trabalhar, posso receber salário e auxílio-acidente junto. Ele tem uma natureza meramente indenizatória. Legal? O que mais? O auxílio-acidente será concedido com uma indenização ao segurado. Não esquece, tem que ter qualidade de segurado no dia do início da incapacidade. Ele tem que estar pagando a previdência ou estar no período de graça. Não são todos os segurados que têm direito. Não são todos. apenas os segurados empregado, doméstico, o avulso, que é o portuário, e o segurado especial, pequeno trabalhador rural. Quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidentes de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, que é exemplo, não é só essas situações, mas exemplo, das situações discriminadas no anexo 3, que é uma tabela que se encontra no final desse decreto, implica redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Olha que legal. Esse texto aqui, a gente já fica sabendo um monte de coisa. Auxílio-acidente, redução da capacidade. Então, algumas questões. Primeiro, auxílio-acidente, vou ter direito se eu tiver uma sequela que reduz a minha capacidade de laboral. O auxílio-acidente, a renda, pode ser inferior a um salário mínimo. Ele tem natureza indenizatória. Não são todos os segurados que têm direito, mas apenas os segurados empregado, o empregado doméstico, o avulso e o especial. Ao mar, são seis tipos de segurados. Você tem também o segurado individual, que é o autônomo, o empresário. Você tem também um facultativo, uma dona de casa, um estudante. Esse não tem direito? Não, não tem direito. Tá certo? Perfeito. Agora a gente vai, vamos caminhando. Vamos lá. Vamos aqui caminhando. Então a gente já viu aqui o 104, vamos continuar. Agora vou citar um monte de exemplos, aqui uma porção de exemplos e você vai, com certeza, entender melhor a questão. Eu vou primeiro comentar esses previstos no anexo 3. Os anexos, né, que estão no decreto, eles são tabelas. Nunca esqueça disso. Então, por exemplo, acuidade visual após correção igual ou inferior a 02 no olho acidentado. Então o olho só com baixa visão. acuidade visual após correção igual ou inferior a meio em ambos os olhos quando ambos tiverem sido acidentados. Peraí, Omar, explica isso melhor. É assim, veja, se você ficar com baixa visão, dependendo do grau de baixa visão, pode ser até que você fique aposentado, vai ter que analisar a profissão que você exercia. Porque quando eu trabalho com benefício por incapacidade, eu tenho que ter os três olhares. É o que a gente chama de análise biopsicossocial. Três olhares. Eu olho quem? Eu olho a lesão ou doença que a pessoa tem, eu olho o trabalho que ela exerce e olho também as suas condições pessoais. Vamos lá, vamos pensar juntos. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa perde um dedo ou dois dedos. Ah, Omar, tem que aposentar. Será? E se a pessoa for um profissional liberal, um advogado, por exemplo, um professor, alguém que pode trabalhar sem os dedos. Não estou dizendo que isso é bom, que é legal, que é, obviamente que é trágico, mas dá pra trabalhar? Dá. E talvez não prejudique nada, dependendo, um dedo, não sei. Então, agora, vamos pensar também que eu perdi dois ou três dedos e eu sou um trabalhador rural. Você concorda que é completamente diferente? Então, a lesão ou doença é a mesma. Pode ser até os mesmos dedos. O problema é, uma profissão braçal, a mão vai ser essencial. Daí eu não terei o que fazer. Uma profissão intelectual, talvez eu possa trabalhar. Então, eu tenho que sempre olhar o que? Quando eu pensar esses benefícios. A doença ou a lesão, tá? A doença ou a lesão, a atividade profissional, por isso que não tem sentido perguntar assim, ah, depressão aposenta? Não tem sentido, depende, tudo depende. Então, atividade profissional e as condições pessoais. Se você tem 70 anos, é uma coisa, se tem 20, é outra. Pode ser, às vezes, fazer uma faculdade, pode tentar aprender outra função. Mas está lá, idoso, doente, claro que tudo isso tem que ser levado em consideração. Legal? Bom, então, a gente vai vendo aqui a acuidade visual. Então, a princípio, uma baixa visão, em algum caso, pode até gerar uma aposentadoria, uma situação, mas, regra geral, uma baixa visão, ela pode gerar o que? Um direito ao auxílio-acidente. O que mais? Perda da audição no ouvido acidentado. Uma redução, né? Isso é perda, uma redução da audição. Prejuízo estético em grau médio ou máximo quando atingidos. Crânio, face ou pescoço. Gente, vamos falar um pouquinho. Então, baixa audição, ela não é, não te possibilita de trabalhar. Claro, talvez ficar totalmente surdo, até daí você precisa ver se a pessoa sabe libras e tal, mas, a princípio, dificulta. Mas, vamos dizer, uma baixa audição, ele vai ter dificuldade para comunicação, mas consegue trabalhar. Se consegue trabalhar, eu já penso em auxílio-acidente. Perfeito? Puxa, Omar, prejuízo estético, parece que não tem nada a ver com previdência. Claro que tem, gente. Pensa o seguinte, pensa que, por exemplo, há uma moça, um rapaz, que trabalha atendendo pessoas, atendendo o público, foi vendedor externo em shopping, em loja, a vida inteira. Sofre um acidente, e fica com uma cicatriz muito feia. Aprofundamento, sabe, essas coisas, esteticamente bem feio mesmo. Ah, mas tudo bem, ele pode trabalhar. E sinceramente, ele vai conseguir emprego na função dele? Claro que não. Talvez ele consiga fazer outra coisa, mas com certeza vai ter que mudar de função, tendimento ao público, não vai dar. Ah, mas o mundo não deveria ser assim. Eu concordo, mas o mundo é assim. Não adianta a gente fingir que, que uma pessoa que tem uma situação dessas, vai ter a mesma oportunidade de emprego, que uma outra que não tem. Não adianta a gente, o mundo não é perfeito. Legal? Então, o legislador corretamente falou, olha, nessas situações, você ganha o auxílio-acidente. Prejuízo estético, em grau médio ou máximo, quando atingidos crânio, face ou pescoço. Porque, claro, são partes do corpo, que são visíveis, que obviamente a roupa não cobre. O que mais? Encurtamento de mais de 4 centímetros de membro inferior. É na perna, né, gente? Então, um problema de perna, que vai gerar o quê? Gente, na prática vai gerar que você vai andar com dificuldade. E muitas profissões, a princípio todas, vão gerar dificuldade, mas algumas vão gerar mais dificuldade ainda, se você tiver que andar muito. Mas que eu não tenha que andar muito, ah, eu trabalho em escritório, mas sempre tem que ir em um lugar, tem que ir em outro, vai em uma reunião, então a pessoa vai ter mais dificuldade a partir do encurtamento das pernas. Ok? Daí ganha o auxílio-acidente. Perda de segmento ao nível ou acima do carpo, então pequena perda de segmento nos dedos. Veja, tem outras hipóteses também, mas essas são as hipóteses que eu trouxe a título de exemplo. Almar, cita os outros exemplos aí que você viu ao longo da sua vida. Então vamos lá. Primeiro lugar, o auxílio-acidente tem que decorrer do que? Ou de um acidente do trabalho, ou de um acidente de qualquer natureza. O que é acidente do trabalho? Acidente do trabalho, ele pode ser de dois tipos, é aquele que tem nexo de causalidade, tem relação com o trabalho que você desenvolve. Então, título de exemplo. Uma pessoa, por exemplo, um acidente traumático, que a gente chama de acidente típico. Então, título de exemplo. Você está no... Eu sou um vigilante, título de exemplo, sou um vigilante, vem um bandido, dá um tiro, me dá um tiro e me atinge o meu braço, por exemplo, e eu fico com uma sequela no braço. Então, foi um acidente do trabalho, porque teve uma correlação com minha atividade profissional, e eu fiquei com uma sequela e não consigo movimentar bem o braço. Talvez até dê para ser o segurança, ou pelo menos outra profissão, porque eu sou jovem, posso ficar no administrativo, ou até posso ficar em uma outra função, talvez, mas eu já vou ter dificuldade, vou ter que mudar de função, e mesmo a nova função vou ter dificuldade, porque sempre que não levantar um braço é complicado. Perfeito? Então, é um exemplo. Ah, o Mar, dá um outro exemplo. Não sei, por exemplo, uma vez eu julguei uma situação que era a seguinte, uma pessoa, aí era acidente não do trabalho, então era traumático, né? A pessoa estava na coisa da casa dela. Ela estava lá no telhado, consertando um telhado, uma telha e tal, caiu e machucou o joelho. E ele ficou de uma forma permanente, claro que isso quem vai falar vai ser a perícia, a médica, né? O juiz, a gente não sabe essas coisas, mas o perito sabe. Então o perito chega assim e fala, olha, é o seguinte, esse trabalhador, ele pode exercer a função dele, mas vai sentir um pouco de sensibilidade, porque sempre que ele movimentar, flexionar o joelho, vai sentir. Então vai ter mais dificuldade. No caso, claro, ele era, ele trabalhava, era um trabalhador braçal, que era um marcineiro, exatamente, lembro bem, é um marcineiro. Então teve que mudar. Ah, Mar, sinto um outro caso aí de auxílio-acidente. Olha, isso aqui eu vou pegar lá de trás, no tempo que eu fui procurador de INSS, procurador advogado, né, de INSS, e a gente via muito aí acidente do trabalho, que era de sacuzia neurosensorial bilateral. Você já ouviu falar? Que é um tipo de uma surdez profissional, mas também não é total surdez. Você só perde um pouco a nitidez. Isso é fruto do barulho, né, o barulho excessivo, ao longo dos anos, a pessoa perde, tem uma perda auditiva, que gera o quê? Gera o auxílio-acidente. Ah, dá um outro exemplo. Hoje menos comum, mas ainda tem bastante, que é, mas naquela época era uma quantidade muito grande. Todas as doenças decorrentes de LER, lesão por esforço repetitivo. Vários tipos, né, montador, como é que chama, o pessoal que trabalha com telefonista, né, que trabalha com os vários tipos aí, o antigo telefonista, né, as pessoas que trabalhavam assim, com uma amiga minha até, que eu trabalhava com, era cabeleireira, e daí, mas eu nunca soube disso, nunca imaginei, mas era atividade, ela me explicou, né, que isso gerava um tipo de atividade repetitiva, enfim, digitador, que é uma função que hoje já não existe, mas existiu por muito tempo. A coxquerda dessas funções gerava um tendinite, alguns casos muito grave, e a pessoa tinha que mudar de função e tinha dificuldade para segurar até um copo, às vezes. Mas dava para trabalhar em outras funções, então ela não era o caso de aposentar, nem de receber o auxílio-doença, mas receber o quê? O auxílio-acidente, legal? Então, o auxílio-acidente, são vários exemplos aqui de auxílio-acidente, que a gente poderia sempre, quer ver o quê? A gente, infelizmente, claro, mas é um fato, a gente pega muito acidente de moto, a pessoa fica com sequela na perna, no braço, em decorrência da queda, né, e daí a pessoa, fruto disso, ela tem uma, às vezes, uma lentificação dos movimentos, até problemas motores, muitas vezes, dependendo do caso, até aposentadoria vai ser o caso, né, por invalidez. Mas, dependendo do caso, são normalmente rapazes, jovens, moças e tal, jovens, então a ideia é não aposentar pessoas muito jovens, razão pela qual recebe o auxílio-acidente, tá bom? Então, acho que você aí já entendeu o que é o auxílio-acidente. Vamos seguir, o que mais? Bom, continuando a ler o artigo 104 do decreto 3048. O auxílio-acidente mensal, então você recebe todo mês, né, corresponderá a 50% do salário de benefício, que deu origem ao auxílio-doença do segurado, corrigido até o mês anterior ao do início do auxílio-acidente, e será devido até a véspera de início de qualquer aposentadoria, ou até a data do óbito do segurado. Vamos lá, deixa eu te explicar isso daqui. Como é que funciona, Mara? É fácil. Você normalmente, sei lá, vamos pensar em uma situação concreta. A pessoa sofre um acidente de moto. Como eu falei, infelizmente é comum, então, nos grandes cenas, não é em qualquer lugar, hoje tem muita moto e tal, ocorre o acidente. Ocorreu o acidente, vamos dizer que a pessoa ficou ferida e teve lesões incapacitantes. Num primeiro momento, ela deu entrada no INSS, entrou com requerimento administrativo, objetivando a concessão de benefícios por incapacidade. Normalmente, não sei que seja uma situação muito grave, o perito vai passar por uma perícia médica, e o perito vai fazer o que, gente? Ele vai conceder, por um prazo, sei lá, três meses, o que ele achar adequado, um prazo razoável para a recuperação, para uma nova avaliação. Então, é assim que funciona. Você tem os três meses, e quando está acabando os três meses, você entender que ainda, não voltou plenamente, você tem que fazer o pedido de prorrogação do benefício. A partir de 15 dias antes da cessação, desse prazo limite, que deu o perito para você poder ser reavaliado. Se você não falar nada, se subentende o quê? Bom, o pessoal ficou bom. O problema é que muitas vezes, você, o perito chega, muitas vezes você fala, não, eu quero uma prorrogação. O perito faz uma nova perícia e fala, não, você pode trabalhar, mas você ficou com sequela. Então, a título de exemplo, aquele rapaz que sofreu um acidente de moto, ficou com uma sequela com dificuldade para movimentar o braço. Vamos dizer que ele tinha alguma função, trabalhava numa fábrica, montava, mexia com uma máquina. Vamos dizer também que até dá para ele ser readaptado para uma função administrativa, ou até trabalhar na mesma função, mas vai ter mais dificuldades. Nesse caso, ele receberá o quê? Auxílio-acidente. Então, encerra o auxílio-doença e você passa a receber o quê? Passa a receber o auxílio-acidente. Qual o valor? 50% do salário de benefício. Como é que é o salário de benefício? Nunca esqueça, né? É a média dos salários de contribuição a partir de julho de 1994. O que é salário de contribuição? Salário de contribuição é o salário da pessoa, né? É a base de cálculo da contribuição previdenciária, ok? Tendo por piso um salário mínimo e o teto da Previdência Social, atualmente 7 mil e pouco, tá bom? Bom, então você vai, tem 50%. Ah, pode ser menos que um salário mínimo? Já falamos que sim, não há problema algum. Então, olha, a gente já vai percebendo, vai delineando como é que funciona o auxílio-acidente. Ele é um benefício por incapacidade parcial e permanente, gera sequela, tem natureza indenizatória, só tem direito. Não são todos os segurados que têm direito de recebê-lo. Segurado individual e segurado facultativo não têm direito. A renda mensal inicial corresponde a 50% do salário de benefício. E ele é devido a partir do dia seguinte da cessação do auxílio-doença. Ou, como vai ser chamado agora, o auxílio por incapacidade temporária. Legal? Então a gente já vai entendendo mais ou menos como que a coisa funciona. Ele exige o que? Incapacidade. Se você não tiver incapacidade, não tem direito. Então eu posso ter problemas funcionais, eu posso ter uma incapacidade funcional e não ter uma incapacidade laboral. Não é a mesma coisa. O que é incapacidade funcional? É a função do corpo, né? Posso ter problemas de doença, ficar até com uma doença, vamos dizer assim, uma doença crônica, mas que não afeta em nada o meu trabalho. Então a Previdência não vai poder me indenizar, não vai poder me conceder o auxílio-acidente, tá bom? Ah, mas sinto um pouco de dores. Tá, mas isso te atrapalha? Trabalho ou não? Não, não atrapalha em nada. Se não atrapalha em nada, não tenho direito. Porque não é a doença ou a lesão que gera o direito a um benefício na Previdência. É incapacidade. Por isso que a gente fala que são os benefícios por incapacidade laboral. Porque é um seguro, um seguro por perda de ganho. Ou seja, uma perda total de ganho, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária, ou o auxílio-acidente. Eu vou perder um pouco, na verdade não perco imediatamente dinheiro, mas essa dificuldade maior tem que ser indenizada, que vai gerar perda de empregabilidade com certeza. Legal? Então o auxílio-acidente é diferente do auxílio-doença, ele é diferente da aposentadoria por invalidez. Ah, Amar, qual que é a diferença entre o auxílio-acidente e o auxílio-doença-acidentário? Fácil. O auxílio-doença-acidentário, não posso trabalhar, mas ela é fruto de um acidente do trabalho. O auxílio-doença, auxílio-acidente, eu posso trabalhar. E ele pode ter duas origens. Acidente do trabalho ou acidente de qualquer natureza. Acidente do trabalho, doença profissional, que ela tem a relação com o trabalho, ou um acidente traumático que tem a ver com o trabalho. Um tiro que eu levei, se eu sou um vigilante. Teve jogador de futebol que ficou com sequela, fruto no joelho, fruto de uma contusão. É auxílio-acidente do trabalho. Por quê? Porque o trabalho dele era ser jogador de futebol. Ah não, eu estava lá jogando bola no domingo com meus amigos e sofri uma lesão, entrou lá um bec de fazenda no meu joelho porque estou ficando mancando o resto da vida. O que eu faço? Nesse caso, tem direito? Tem. Só que auxílio-acidente de qualquer natureza. Não tem nada a ver com o trabalho. Mas vocês viram que auxílio-doença não pode trabalhar, auxílio-acidente pode trabalhar. Então essa é a grande diferença. Se é acidentário ou não, não faz tanta diferença. Agora, um pode trabalhar, porque eu tenho capacidade parcial e permanente, e o outro eu não posso trabalhar, porque a incapacidade é total e temporária. Ok? Vamos seguir. O que mais? Bom, então 50%. O que mais? O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedado a sua acumulação com qualquer aposentadoria. Então vamos lá. Eu estou recebendo auxílio-acidente e salário. Pode? Pode, salário, remuneração, não tem problema algum. Só que um dia eu resolvo aposentar. Pela por idade, programada, especial, não importa, deficiente, não importa o tipo de aposentadoria. Aí, aí, Omar, aí que o seu auxílio-acidente vai ser revogado, ele vai ser cancelado. É isso? É. Puxa, eu vou perder? Sim. A verdade é que no cálculo da aposentadoria, ela vai ficar um valor um pouco maior, porque no cálculo da aposentadoria, são salários, a média dos salários de contribuição. Então aquele valor que você recebia a título de auxílio-acidente, ele vai compor o salário de contribuição. Vai ficar um salário de contribuição maiorzinho, como é média, sua aposentadoria vai ficar mais gorduchinha. Tá certo? Vai ficar um valor maior. Então perder, perde. Mas perde menos do que, vamos dizer assim, se você não tivesse vantagem nenhuma. Mas não pode receber aposentadoria auxílio-acidente. De forma nenhuma. Tá certo? Daí você poderia me falar, o Mar, pode receber dois auxílios-acidentes? Porque daí vamos pensar. Eu tive uma sequela no braço, uma sequela na perna, mas posso trabalhar, embora com perda da capacidade. Posso receber dois? Não, não pode. Pela IN-128, isso não está na lei, não está no decreto, está na IN, você pode escolher a maior. Mas tanto na lei, quanto no decreto, quanto na Instrução Normativa INSS 128 de 2022, que cai exclusivamente para o concurso de INSS, essa daí, ela fala o seguinte, que você não pode receber os dois juntos. E a IN especificamente, Instrução Normativa, fala que você pode escolher o maior. Tá certo? Agora, aposentadoria e auxílio-acidente, de jeito nenhum. Ok? Então vocês veem que isso aqui está colocado novamente. essa impossibilidade, auxílio-acidente, será devido, a partir do dia seguinte, ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. O que mais? Bom, mais algumas questões que eu já fui falando. Pode receber junto com o salário ou qualquer outro benefício. Não tem problema nenhum, exceto a aposentadoria e o auxílio-acidente que lhe deu origem ou o mesmo auxílio-acidente, né? Olha que legal aqui, uma questãozinha mais chatinha, mas que pode cair. Vamos dizer que fala assim, José recebe auxílio-acidente em decorrência de uma sequela no braço. Sofreu um acidente de carro, ficou com sequela no braço. Ah, tá certo. Então ele recebe auxílio-acidente. Só que daí, José, ele não é corintiano. Torce para um Palmeiras, Flamengo, Vasco, coitados, né? Então às vezes a pessoa às vezes tem esse problema e daí, coitado, daí tem depressão. Ficou com depressão, coitado. Então, tá com depressão e tem que se afastar. Uma depressão maior tem que se afastar para se tratar. E nesse caso? Nesse caso não tem problema nenhum. Porque o auxílio-acidente, ele veio de um acidente, né? E é no braço. E o auxílio-doença é um problema psicológico. Então, que é a depressão. Agora, se for o mesmo origem, problema no braço, daí você só pode receber o auxílio-acidente quando acabar o auxílio-doença. Tá perfeito? Então não esquece. Se for da mesma origem, não pode acumular. Não pode acumular nunca com aposentadoria e o auxílio-acidente também não pode ser recebido de forma cumulativa mais de um auxílio-acidente. Aí, embora você possa escolher o maior. Olha só, então vocês estão expertos, perdão, vocês estão expertos em auxílio-acidente. Olha que essa parte aqui é bem interessante. Tem a ver com aquilo que eu falei, que eu chamei de sacuzia neurosensorial bilateral. Vamos lá. A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará concessão de auxílio-acidente quando, além do reconhecimento do nexo entre o trabalho e o agravo, a doença, né? Resultar na redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. Gente, isso aqui é só você guardar essa regra. Quer receber benefício para a incapacidade? Eu tenho que ter o quê? Incapacidade. E incapacidade não se confunde com doença ou lesão. A doença ou a lesão gera incapacidade, mas pode não gerar. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Faz de conta que eu tenho uma depressão pequena. É leve que a gente chama tecnicamente. Depressão leve, a perícia médica normalmente entende que ela não é incapacitante. Não estou dizendo que ela não gera um sofrimento subjetivo. claro que ele gera, mas ela não é incapacitante. Portanto, eu tenho a doença e não tenho capacidade. Eu posso ter, por exemplo, é muito comum, ter lombalgia, dor nas costas. Só que às vezes é leve, não dá hérnia de disco, então é possível você tomar analgésico e tal. Dá para trabalhar? Dá para trabalhar. Tenho a doença, vou morrer com a doença, mas não é incapacitante. Então, lesão ou doença não gera necessariamente incapacidade. Qualquer doença para você receber o benefício tem que ser incapacitante. Se for uma incapacidade total e permanente, aposentadoria por incapacidade permanente e aposentadoria por invalidez. Se for temporária, auxílio doença e caso contrário, auxílio acidente se você puder trabalhar. Tá bom? Tá perfeito? Tranquilo? Bom, então, se você puder trabalhar, não há problema nenhum. Você vai receber o auxílio acidente. Auxílio acidente. Vamos lá. Bom, então, vamos aqui só verificar mais um slide. Existe auxílio acidente do trabalho e auxílio acidente de qualquer natureza. Isso aqui é uma questão importante que eu queria falar para vocês que é a seguinte. Se for, você quiser obter, isso no âmbito jurisdicional, no âmbito judicial, já com ação judicial, não no INSS. Com ação judicial, se você quiser obter, receber a negativa do INSS, um auxílio acidente do trabalho, que tem anexo de causalidade com o trabalho, que nasceu de um acidente do trabalho, de uma doença profissional ou de um acidente típico, né, traumático, mas relacionado ao trabalho, você tem que entrar com uma ação judicial perante a justiça comum estadual. Justiça estadual. Por outro lado, se for um acidente de qualquer natureza, que tem nada a ver com o trabalho, você jogando bola no domingão com seus amigos, um passeio que você estava de carro, de bicicleta, caiu, você se turbicou, não tinha nada a ver com o teu trabalho, justiça federal. Então, auxílio acidente do trabalho, justiça comum estadual. Auxílio acidente de qualquer natureza, justiça comum federal. Tá bom? Não confunde esses dois aspectos aqui que podem também ser exigidos no teu concurso. Carência. Não há. Aqui você vai guardar a ideia que é muito importante. O que é carência? Número mínimo de contribuições para ter direito a um benefício. E aqui tem uma regrinha de carência. A aula não é de carência, mas normal, não tem problema nenhum. É assim. Benefício programável, carência alta. Número muito meses de contribuição. Benefício não programável, normalmente é carência zero ou carência muito baixa. Essa é uma regrinha clássica de seguro. Então, vamos lá. Morte. Pensão por morte. Ninguém programa a própria morte. Não sei casos patológicos, tristes, mas que, vou falar, a grande maioria das pessoas não programam a própria morte. Razão pela qual, carência zero. Todos os benefícios que tem a palavra em acidente, carência zero. Por quê? Porque ninguém vai programar um acidente. Se programar um acidente, já não é acidente. Então, auxílio doença acidentário, carência zero. Aposentadoria por invalidez acidentária, carência zero. Auxílio acidente, carência zero. Fica fácil. Então, aqui no auxílio acidente, não precisa de carência, precisa de qualidade de segurado. Mas sei lá, você nunca trabalhou na vida, começou a trabalhar ontem, sofreu um acidente hoje, e ficou com sequela. Tem direito? Perfeito, tem. Você tem qualidade de segurado, isso é essencial. E ao mesmo tempo, você tem também o quê? Você tem também a qualidade de segurado e não precisa de carência, está dispensada a carência, número mínimo de contribuições. Legal? Ah, perfeito, então falta o quê? Não falta nada, rapaz. Falta nada. Você já está, acho que sacou tudo do auxílio acidente. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Qualidade de segurado, já falei. Precisa? Não, não precisa mais nada. Realmente já tem a renda mensal inicial, quem são os beneficiários, você já sabe, já delineou o auxílio acidente, razão pela qual, podemos resolver aqui, para a gente ir encerrando aqui a nossa live, resolver aqui três exercícios, a gente faz uma revisão, vamos nessa. O auxílio acidente será devido ao segurado que sofrer acidente em razão do exercício do trabalho. O auxílio acidente será devido ao segurado que sofrer acidente em razão do exercício do trabalho. Hum, o princípio está certo, né? É uma opção, não é a única, mas é uma opção. Provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Continuando, todos os segurados têm direito de receber esse benefício. Hum, será que está certo ou está errado? Pelo que a gente aprendeu. Na verdade, é o joguinho dos sete erros. Gente, está errado. tem dois erros aqui, tem dois equívocos. O primeiro equívoco é o seguinte, a incapacidade, a redução da capacidade para o trabalho, ela tem que ser permanente. O fato gerador é a incapacidade parcial e permanente, não é temporária. A única palavrinha temporária só se aplica para o auxílio doença, para benefício por incapacidade temporária. Legal? E o segundo erro está aqui no finalzinho. Todos os segurados têm direito de receber esse benefício? Será que é verdade isso? Não. Talvez fosse até mais justo, mas não é. É diferente nesse sentido da aposentadoria por invalidez, que agora está chamando aposentadoria por incapacidade temporária. É diferente do auxílio doença, o auxílio por incapacidade temporária. Daí qualquer um pode. um segurado facultativo, uma dona de casa, um empresário, uma pessoa que é Uber, todo mundo pode. Auxílio acidente, não. Poxa, Omar, peraí, você falou então que o Uber, o Uber o que é? Uber de qualquer tipo. Eu falo Uber assim, não necessariamente tem que trabalhar na Uber, mas trabalha por aplicativo. Pode ser, é, pode ser bicicleta, pode ser moto, carro, não importa. São trabalhadores que trabalham por aplicativo e não são empregados. É até uma discussão na trabalhista, mas vocês sabem que para concurso não são empregados. Legal. Então, o senhor não é empregado. Poxa, mas ele está lá, ele está numa bicicleta, está numa moto, está num carro, até com violência urbana. Se ele sofreu uma sequela, Omar, sei lá, fruto de um acidente, de violência, sei lá, violência urbana, o que for, você está dizendo que ele não vai ter direito? É, estou dizendo que ele não vai ter direito. Na verdade, não sou o que estou dizendo. É a lei, porque ele é segurado individual. Segurado individual não tem direito. Só tem direito o segurado empregado, o avulso, o segurado avulso, o empregado doméstico, esse tem direito, o segurado doméstico também tem, o avulso, e o segurado especial, pescador artesanal, pequeno trabalhador rural. Alguém podia falar, Omar, é difícil o segurado especial na prática receber? Não é muito fácil não, por quê? Porque quando ele sofre um acidente, normalmente, ele fica com incapacidade total. Mas, eu já peguei uma situação, em que a pessoa, estava carpindo, e com o instrumento de trabalho, machucou o braço. Machucou um pouco, e doía quando ele movimentava. E o médico concluiu que ele poderia continuar trabalhando, embora ficaria, vamos dizer, com mais esforço, com mais dificuldade, mas seria possível. Então, nesse caso concreto, foi concedido o auxílio-acidente para ele. Está certo? Então, é possível, não há problema nenhum, embora mais difícil, mas é possível sim. Agora, claro, que essa pessoa, dependendo do acidente, vai gerar uma aposentadoria por invalidez. Tem que ver o caso concreto. Ok? Portanto, está errada essa questão. Aqui eu faço um breve comentário. No auxílio-acidente, é benefício de natureza indenizatória, originado de acidente do trabalho ou de qualquer natureza, ela falava só trabalho, e que gere sequeles. Isso é incapacidade parcial e permanente para o trabalho, o que significa necessidade de exercer a mesma função com maior dificuldade ou esforço. Capacidade não pode ser temporária. Se a gente quisesse completar, teria que falar o seguinte, nem todos os segurados podem receber, apenas segurado empregado, o doméstico, o avulso e o especial. O facultativo e individual estão fora desse direito. Vamos continuar. Aqui uma prova que eu tirei, procurador do trabalho, o auxílio-acidente atualmente tem qual natureza? Complementar, suplementar, indenizatória, salarial ou não respondida? Fala assim, pô, Omar, não respondida? Claro, não respondida, como é comum no concurso de NSS é assim, normalmente, ou vários são também, que você, de cada duas, uma que você erra, você perde, você pode não responder. Mas, eu tenho certeza que você sabe a natureza jurídica do auxílio-acidente. O auxílio-acidente tem natureza jurídica indenizatória, indenizatória, é letra C. Vamos dar uma olhadinha, claro. O auxílio-acidente tem natureza indenizatória, não apenas porque assim consta expressamente no capítulo do artigo 86, do 8.213, ou do artigo 104, do decreto 3.048, mas em decorrência da sua finalidade. Então, para que ele serve? Para indenizar, ele não tem a finalidade de substituir o salário do trabalhador. Por isso que ele pode ser, ter renda mensal inicial inferior a um salário mínimo. Tá bom? Beleza? Vamos fazer aqui mais uma questãozinha. A gente já caminhando aqui para o encerramento. Deixa eu ver. Perfeito. O auxílio-acidente é um benefício por incapacidade que será pago ao segurado no término do auxílio-doença, decorrente de acidentes do trabalho ou de qualquer natureza. Deverá ser comprovada a redução da capacidade laboral para que haja direito ao benefício. Então, aqui uma questão de 2019, FCC, Fundação Carlos Chagas, técnico de tribunal, área administrativa, TRF4, que pega o sul do país. O auxílio-acidente é um benefício por incapacidade, tá certo? Que será pago ao segurado, tá certo? Tem que ser segurado para ter direito no término ou na cessação do auxílio-doença, que agora vai começar a chamar auxílio por incapacidade temporária, decorrente de acidente do trabalho ou acidente de qualquer natureza. Tá perfeito. Deverá ser comprovada a redução da capacidade laboral para que haja direito ao benefício. É verdade. Sem redução da capacidade, não dá direito ao benefício. Que ficou pequenininho, mas está escrito, você consegue ler. Correta, pois de acordo com o caput, o caput é a cabeça, a parte de cima, do artigo 86 da lei 8.213 de 91, ou ainda do artigo 104 do decreto 3048 de 99. Legal? Olha, fechou o auxílio-acidente, cara. Fechou. Você não consegue cair em questão que você não vai acertar. A gente viu tudo do auxílio-acidente em 47, 48 minutos. Pouquinho, né? Tranquilo? E olha, cai bastante e quando cair eu tenho certeza que você vai acertar. Bom, foi um prazer estar com você. Se quiser, tiver alguma dúvida aí, via redes sociais, profilmarchamon, né? Eu estou no Insta e ouvia o curso aqui no QConcurso também e a gente vai conversando. Legal? Um abração e até uma próxima.